E aí pessoal, beleza? Bora pra mais um Taramp's Responde? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, o nosso Connect Control e duas dúvidas muito frequentes sobre ele. E a primeira delas é, eu posso utilizar o Connect Control em um player que não tem controle remoto original de fábrica? A resposta pra essa pergunta é não. Mesmo o Connect Control, ele sendo conectado aqui na porta USB do seu player, a comunicação não ocorre através da porta USB. A porta USB apenas fornece energia para alimentar a base do nosso Connect Control. A comunicação entre a base e o player ocorre através de um sinal infravermelho. O player que tem controle remoto original, ele possui um leitor de sinal infravermelho, que é através desse leitor que ele se comunica com a base do Connect Control e recebe ali os comandos. Aquele player que você adquiriu sem controle remoto original, aquela multimídia original de fábrica que já saiu no seu veículo sem o controle, ele não tem esse leitor. Então, portanto, não há como a base do Connect Control se comunicar com ele. Então, se você possui um player que não tem controle remoto original de fábrica, infelizmente não há como utilizar um controle de longa distância como o Connect Control. A segunda dúvida é sobre o pendrive. Já que o Connect Control ocupa a porta USB do player, onde eu vou conectar o pendrive? É muito simples. Nós vamos conectar aqui, ó, no próprio Connect Control. Basta você plugar nessa porta que ele tem disponível aqui, mantendo a funcionalidade da entrada USB do seu player. Então, ele vai continuar fazendo a leitura do seu pendrive e ainda vai te dar a possibilidade de comandar o som a longa distância. Lembrando que se o seu player não possui entrada USB frontal como esta, ele tem aquela entrada USB traseira, não recomendamos o Connect Control, porque ele tem que estar direcionado aqui para a frente do player. Neste caso, nós sugerimos o nosso TLC 3000. E se você quer aprender como configurar o seu Connect Control para o player que você possui, vai aqui na descrição do vídeo e clica no link. Tem um vídeo com o passo a passo para você. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente. A gente vai ter o maior prazer de responder você. Um forte abraço e até a próxima.